Vem sorrir com o patati, vem brincar com o patatá Entre nessa festa, vem se divertir, é bom a gente ter amigos Vem sorrir com o patati, vem brincar com o patatá Entre nessa festa, vem se divertir, nós temos toda a vida pra curtir Sorrir e brincar, cantar e dançar, assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser, podemos sonhar, um mundo bem melhor que vai chegar Vem galera, com o patati, patatá Vem sorrir com o patati, vem brincar com o patatá Entre nessa festa, vem se divertir, é bom a gente ter amigos Vem sorrir com o patati, vem brincar com o patatá Entre nessa festa, vem se divertir, nós temos toda a vida pra curtir Sorrir e brincar, cantar e dançar, assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser, podemos sonhar, um mundo bem melhor que vai chegar Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escoxou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escoxou Ele bate as asas, ele faz fiofio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz fiofio Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escoxou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escoxou Ele bate as asas, ele faz fiofio Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Cala a boca cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar Criou lá lá, criou lá 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 Criou lá lá, não sou eu quem caiu lá Meu potinho de melado, meu cestinho de cará Quem quiser comer comigo, fecha a porta e venha cá Criou lá lá, criou lá 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 Criou lá lá, não sou eu quem caiu lá Carneirinho, carneirão, meirão, meirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Manda ao rei nosso Senhor, Senhor, Senhor Para todos se levantarem Carneirinho, carneirão, meirão, meirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Manda ao rei nosso Senhor, Senhor, Senhor Para todos se ajoelharem Carneirinho, carneirão, meirão, meirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Quando ao rei nosso Senhor, Senhor, Senhor Para todos se sentarem Eu fui no Itororó beber água e não achei Achei bela morena que no Itororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Quem não dormir agora, dormirá de madrugada Ó seu patata, ó seu patata Entrarás na roda ou ficarás sozinho Sozinho eu não fico nem hei de ficar Porque eu tenho você para ser meu pai Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, deixa o canjerê ficar Terrenos com terrenos fazem zigue-zigue-zá Terrenos com terrenos fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, deixa o canjerê ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Cirenda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas zera a porta e se acabou Por isso patatá, entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora Batatinha quando nasce se esbarrama pelo chão Menininha quando dorme põe a mão no coração Menininha quando nasce kes dag indicate Atreveiros com tube Coraos com o meu caso Adikeematia se apresentou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto